Olá, eu me chamo Eud Soares do site Concursos na Prática. E eu gravei esse vídeo para dar o meu depoimento pessoal sobre o Conversão Extrema e sobre o Thiago Tesma. Sem dúvida alguma é o melhor e mais completo treinamento sobre tráfego e conversão que existe hoje no Brasil. E o Thiago Tesma é, sem dúvida alguma, o maior especialista no assunto. Ele entende muito do assunto, sabe do que fala e sabe porque faz isso há alguns anos já na prática. Já gerenciou alguns milhões de reais em Google AdWords, por exemplo, só em Google AdWords para os seus clientes. Então ele sabe muito sobre o assunto na prática. E no treinamento Conversão Extrema, em apenas um mês, uma semana e cinco dias depois, exatamente hoje completando esse período, um mês, uma semana e cinco dias depois, eu obtive um faturamento fantástico, começando do zero, trabalhando como afiliado. Foram quase 20 mil reais em faturamento do produto que eu promovo como afiliado. E desse valor, cerca de quase 9 mil é o valor que eu recebo em comissionamento como afiliado. Então assim, é um resultado fantástico. E isso eu coloquei no ar a minha campanha no dia 21 de abril. Eu vou mostrar isso para você já já, compartilhando a tela do meu computador para te mostrar como é real isso que eu estou falando. Apenas cerca de duas semanas depois, eu coloquei no ar a minha primeira campanha e hoje, um mês, uma semana e cinco dias depois, eu gerei esse resultado que eu vou te mostrar ali na prática. E é realmente um resultado que eu nunca obtive em nenhum outro tipo de treinamento. Porque é um treinamento onde você aprende a criar um negócio realmente do zero, sólido, estável, ou para quem já tem negócios, produtos, serviços, a como triplicar os seus resultados, o seu faturamento, utilizando o poder da internet, do tráfego, da conversão. Ok? Então, só encerrando essa primeira parte do vídeo, eu queria realmente recomendar fortemente o Conversão Extrema, o Thiago Tesman, todo o conteúdo que ele compartilhar, que ele oferecer para você na internet, realmente desfrute, porque ele entende muito do assunto e vai te ajudar muito a transformar os seus resultados e o seu negócio para um outro nível que você nunca viu. Então, olha só, eu vou selecionar o dia 21 de abril, que é quando foi ao ar a minha primeira campanha, até a data de hoje, dia 2 de junho, a data que eu estou gravando esse vídeo. E olha só o resultado que eu tive em vendas, aplicando o conhecimento do Conversão Extrema. 30 vendas, apenas um mês, uma semana e cinco dias depois, 30 vendas. E o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, o ticket médio desse produto que eu vendo aqui, que eu promovo como afiliado, melhor dizendo, é de R$647. Vou abrir aqui a calculadora do Windows para fazer um cálculo simples e rápido. R$647,00, é o valor do produto que eu promovo, vezes a quantidade de vendas que eu fiz no mês, nesse período, 30 vendas. Tem um total de R$19.410,00 em faturamento desse produto, somente da minha atuação como afiliado. E esse aqui é o valor que eu recebo como, que eu recebi como afiliado, ok? Então, olha só que resultado fantástico. Nesse período, eu também gerei mais de 2 mil leads, 2 mil e poucas leads, que são prospectos, clientes, pessoas que se cadastraram no meu funil de vendas, através do que eu apliquei, utilizando apenas o Conversão Extrema. Faça o Conversão Extrema, que você vai ver uma transformação extrema no seu negócio acontecendo. Um grande abraço, gente, era isso que eu tinha para mostrar. Até uma próxima oportunidade. Valeu!